Música O governo do estado promete melhorar a educação pública. Enquanto isso, a Secretaria da Educação insiste em implementar políticas educacionais fragmentadas que promovem a exclusão e a diferenciação entre unidades escolares, alunos e professores. É o caso da implantação do ensino médio integral em apenas algumas escolas. Eu acredito, pessoal, que nós não vamos ter nenhuma saída se o governo não puser no papel as alterações que nós estamos propondo. Nós temos que radicalizarmos e fazer uma mobilização das escolas de ensino médio. Porque quem vai sofrer são todos os professores que nela vão trabalhar, que nela já trabalham, no caso do efetivo, porque são removidos ex-oficio, na marra. O critério de escolha das escolas também tem que passar, sim, por um crivo. Que escola se faz ensino médio? Eu só posso acessar a um cargo público através do concurso público. O que faz a escola de ensino médio de tempo integral? Eu pego o professor que está lá, no órgão de lotação dele, na escola, onde ele é efetivo, eu o retiro daquela escola, ele querendo ou não aderir ao projeto. E aí eu fico com um posto de trabalho vago na escola. E eu vou colocar uma outra pessoa, que pode ser o mesmo que saiu, através de uma figura que se chama designação. Então eu vou fazer a designação de um professor para aquele posto de trabalho. Esta forma de provimento do posto de trabalho não existe constitucionalmente. A gente aqui no Brasil está acostumado com a escola, que de manhã a sala de aula é uma turma que frequenta, a tarde é outra e a noite é outra. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui visitar uma escola, e aí eu vi a total diferença. Porque a escola em tempo integral, o espaço é integral. É integralmente daquela turma. Então, aquele espaço se constrói o conhecimento, se constrói o espaço. Por exemplo, na questão da alfabetização, isso é importantíssimo. Porque todos aqueles cartazes que as crianças fazem, aquelas produções de textos, etc., ficam em constante interação, porque ali é o lugar do aprendizado exclusivo daquelas crianças. Uma escola de ensino integral, seja em que nível for, o pai tem que mandar o aluno na escola. O aluno tem que querer ir, e o professor tem que querer estar nessa escola. Senão não tem escola de ensino integral. No Brasil é muito difícil, existe toda uma discussão, a Bebel tem acompanhado isso já há algum tempo, toda uma discussão, uma dificuldade desde a Constituição de 88, desde a LDB, de pensar um sistema nacional de educação que estabeleça padrões, parâmetros mínimos de qualidade para todo o Brasil. Qual é o grande problema que nós temos hoje na política vibracional? A Emirá, com alma e com extrema emoção, colocou aqui questões em que nós perdemos a visão da sociedade. Isso que o neoliberalismo tirou do horizonte a sociedade e colocou o mercado. Esta é a grande operação copérnica. Então, a educação básica tem que estar no horizonte da sociedade, do projeto de sociedade, do projeto de nação. dizer que nós não somos um conglomerado de consumidores, nós somos pessoas, somos sujeitos, e, portanto, a educação básica tem que dar este diferencial. Eu acredito que a escola tem que ser prazerosa, quando a gente diz prazerosa, não é prazer, não. É prazerosa pensando, inclusive, desde o projeto arquitetônico até a organização espacial dela. A escola que nós temos aí é a escola de Dom João VI ainda. E daquelas de Dom João VI, ainda tem uns desenhos interessantes, porque era o filho da elite que estudava lá. Mas eu digo que a forma de expor as carteiras, tudo está tal e qual era. Eu passei pela escola pública. Foi assim, o João passou, você passou, os jovens estão passando. Esse jovem que aí está, não quer mais essa escola, não aguenta mais. A mudança tem que começar por aí. Está certo? Então, eu acredito que nós estamos tendo essa oportunidade também de, junto com o debate da escola de tempo integral, estudar como, como debater, está certo? A organização do tempo e espaço escolar. Pagar bônus é uma maneira de não onerar o Estado. Essa que é a questão que tem que ser discutida com a categoria, e mostrar para a categoria que ele pode conseguir um bônus agora, mais ou não, mas que isso não vai ser incorporado ao seu salário. Vai sentir falta lá na frente. Ele precisa brigar agora por salários dignos. Essa valorização não é uma valorização tão somente do tipo contrata-se, paga e é um olerite, mas uma valorização que reconhece que essa categoria, ela é a mais importante, ela tem que ser devidamente remunerada, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser tratada com o devido respeito. A mais importante categoria da humanidade. Não tem porque qualquer outra profissão começa com o seu professor. As principais doenças que foram investigadas nessa pesquisa, são as doenças crônicas, como a hipertensão arterial, diabetes, artrose, todas as doenças osteomusculares, como as tendinites, bursites, mas também as doenças de saúde mental, que até então elas costumavam ser deixadas de lado, como a depressão, o transtorno de ansiedade, inclusive nós vamos apresentar os dados, o quanto que isso pode impactar ou não no afastamento dos profissionais. Essa que é a questão. Então, eu acho que foi uma belíssima pesquisa, eu me dou por contente, agora nós vamos trabalhar com o segundo momento, que é a publicação e soltar para a imprensa, porque a imprensa tem que saber desses números, deve saber desses números, e ao mesmo tempo a análise que será feita. esse documento que sair, será em conjunto com a GE, a Unifesp e a PESP. 23 de novembro haverá a primeira caminhada da PESP, Dia Estadual de Luta pela Saúde do Professor. O evento acontecerá no Parque da Água Branca. Para mais detalhes, acesse o endereço eletrônico da PESP. Os professores que estão diariamente nas salas de aula em contato com os seus alunos, são os que melhor sabem o que é preciso para se ter uma educação de qualidade. Por isso, reivindicam a implementação imediata da jornada do Piso Salarial Profissional Nacional, que estabelece 33% para atividades extra-classe. Reivindicam ainda reajuste salarial, além dos 5% da gratificação por atividade do magistério, incorporação dos bônus aos salários, garantia de direitos aos professores da categoria O, fim das provas excludentes, fim das férias repartidas, e um plano de carreira que valorize e respeite a sua profissão. Uma educação de qualidade tem formação igual, trabalho igual e direitos iguais para todos os professores. Valorização profissional e educação de qualidade exigem luta permanente.